Escolhi, escolhi o tio filho da puta, atrás da metade do caralho Mata-te ao filho da puta, corta-te todo, puto Estás a ver aquelas merdas para fazer a massa do bolo, mano Mete isso no meu pulso e começa a rolar, cara, filho da puta Estou drogado no quarto, estou drogado para caralho Eu não abro mais mensagens, já não quer saber Ainda me lembro quando ela disse que ia ficar Para sempre, olha bem a minha volta, eu não consigo ver Podias ficar a tua vida inteira a tentar entender a minha mente Mas tu não ias perceber Eu sou diferente dos iguais, interrocorpos em quintais E essas putas, sejam tão falsas, têm de morrer Vês todos como inimigos, tenho plástico como amigo Por isso eu não me preocupo, eles vão sofrer Estou com o Bernice ao meu lado, fodi essa bicho no quarto Ela quer casar comigo, mas isso não vai acontecer Essa mano, manda disso, eu não quero saber Dizes que eu sou a tua cópia, prefiro morrer Fuck you bitch, estou contando o meu money Essas bichas estão sem em cima de mim, tipo play by bunnies Essa bicha fala do ex, ela vai ser anexa Até a morte aqui não é knock-knock, nós roubamos a tua porta Nós roubamos a tua porta, é tipo o que é Bagdad Hoje os banners show andam armados de AK Deu o chancan na cabeça, tu sabes que tenho pressa Por isso nem eu sou nada do que estás a dizer Se levantas a voz, eu vou ficar chateado E vou ter mais um corpo para dissolver